Eu preciso muito especial, muito bacana Juninho, você tem um presente hoje pro povo aqui de Campo Grande, é? Quem adquirir o novo trabalho, quem adquirir o novo DVD da Loininha Preciso promocionar, eu nem vou falar o preço pra não assustar o povo, tá bom? Posso falar? Quanto você vai fazer? 10 reais esse DVD, olha só, preço especial E de quebra, você paga 10 reais nesse DVD Você leva de presente, último trabalho em CD que a gente fez, tá bom? O Juninho vai estar passando no meio do povo E quem quiser adquirir, levar esse trabalho que a gente fez com todo carinho A galera que sempre acompanhou, que sempre deu força e continua nos apoiando Esse trabalho com certeza conta um pouquinho da história da Loininha do Forró aos seus fãs Apenas 10 reais, leva o CD e o DVD da Loininha Um abraço pessoal, um beijo apimentado Um abraço a vocês, obrigado pelo carinho Colegas da gente, muito sucesso Que Deus acompanhe vocês na estrada aí Beijo apimentado, aquele abraço a vocês Canção que a gente vai fazer agora Também está incluso no nosso DVD Como eu já disse, a galera vai estar passando no meio de vocês aí Quem quiser adquirir, preço muito especial Alô Tico, alô Ana Galera que com certeza fazem parte da história da Loininha Fazem parte da família Matheusinho Vamos cantar os parabéns Quem está de aniversário hoje com o meu nome do menino Landinho É isso? Alô Landinho A felicidade é você dar Parabéns pra você E essa data que é minha Muita felicidade Foi que os anos de vida Parabéns pra você E essa data que é minha Muita felicidade Suíte dos anos de vida Olá Landinho A felicidade A felicidade Vai cantar sim A gente me conta já no Brasil Joga a mão pra cima e bate na palma aí A dor eu já viu A louca por que é feita Tudo bem Por um e-mail Eu unity Ver toda a memória Estamos na moça Tô life Eu fiz que ele сделал Paulinha uli Xas Asalhó Asalhó Ir Ar Parabéns pra Cris Não é sobre si, não precisa acreditar que elas estão sempre assim Eu quis ver e eu te jala o seu destorno A joelha de perna, eu gosto de nós de forma Eu quis ver e eu te jala o seu destorno A joelha de perna, eu gosto de nós de forma A joelha de perna, eu gosto de você A joelha de perna, eu gosto de você A joelha de perna, eu gosto de você Tchau, tchau. Tchau, tchau.